A gente abre o Noticidade de hoje com uma reclamação de quem usa transporte por aplicativos. Os passageiros estão sofrendo com cancelamento de corridas por parte dos motoristas que se tornou constante. Acompanhe. Na troca de mensagens, o motorista questiona o destino do passageiro. A resposta parece não agradar. O motorista do aplicativo se recusa a atender e cancela a corrida. Nesta outra conversa, o mesmo passageiro chega a fazer um apelo a outro motorista. Moço, espero que algo toque no seu coração para você não cancelar a corrida. Quero tanto ir para casa. O passageiro rejeitado é o Milon. É aqui onde ele geralmente espera pelas viagens que muitas vezes não chegam. Morador da Zona Norte, ele conta que passa vários minutos assim, na esperança de que o próximo motorista não cancele. Quando começou a usar o aplicativo, a situação era diferente. Toda vez que eu ligava o aplicativo, já era uma corrida na hora, assim, o pessoal aceitava. E eu conseguia ir o mais rápido possível para onde eu precisava ir. Não bastassem as corridas canceladas, Milon conta que já desceu no meio do percurso, pois o motorista se recusou a seguir viagem. Porque uma parte da estrada era de terra e ele não queria fazer, então ele me deixou no meio do caminho. Aí eu desci e fui a pé o resto. Não é difícil encontrar nas ruas da cidade outras pessoas que reclamam do mesmo problema. Às vezes a pessoa está com pressa, tem médico, né? Bem chato, porque às vezes a gente precisa, né, para ir para o hospital, alguma coisa. Só na primeira semana de setembro, a plataforma Uber anunciou o banimento de 1.600 motoristas no Brasil por cancelamento excessivo de viagens. A exclusão dos motoristas acontece, geralmente, depois de meses de reclamações dos usuários sobre o cancelamento e tempo de espera para corridas. Em Sorocaba, tem motorista que admite o cancelamento. O David trabalha como motorista de aplicativo há quase três anos. Ele tem o próprio veículo, mas antes ele alugava, ele locava um carro para poder trabalhar. Eu imagino que a correria do dia a dia não seja fácil. Você já teve que ir cancelar corridas? Sim, diariamente. Eu cancelo várias corridas, né? Devido à distância. A forma de pagamento dos aplicativos hoje, ela é mediante ao passageiro dentro do veículo, né? Então, quando a gente inicia a corrida, o aplicativo paga a gente. Quando a gente tem que ir ao local buscar o passageiro, o aplicativo não paga. Então, a gente pega, toca uma chamada agora aqui. Aí ele mostra 10 quilômetros para buscar o passageiro e 2 quilômetros para levar. Uma corrida de 5 reais com o preço dos combustíveis hoje, não tem condição. Segundo David, a culpa pelos cancelamentos das corridas não é da categoria. O próprio ônibus teve reajuste e os aplicativos não deram até o momento. Só esse ano, a gente já está no nono reajuste do combustível, da gasolina. E trabalhando no mesmo valor que recebia há quase sete anos atrás. Bom, em nota, a Uber esclarece que os motoristas são parceiros profissionais independentes e podem cancelar viagens quando julgarem necessário. Mas que os cancelamentos excessivos podem representar abuso do recurso e prejudicam intencionalmente a experiência dos usuários e motoristas. Em relação ao constante aumento dos combustíveis, a Uber informa que intensifica esforços para ajudar os motoristas a reduzirem seus gastos com parcerias que oferecem descontos em combustíveis, além de reajustar os ganhos dos parceiros. Bom, apesar de não ter sido citada diretamente na reportagem, a nossa produção também procurou a empresa de aplicativo 99, que alegou que não registra altos índices de cancelamentos de corrida porque permite que motoristas e passageiros rejeitem viagens antes de serem efetivamente confirmadas, evitando que os usuários sejam impactados com prolongados tempos de espera para embarques. Como forma de manter o equilíbrio da plataforma diante dos constantes reajustes dos combustíveis, a 99 aumentou os ganhos dos motoristas parceiros, isso entre 10% e 25% nas cidades do Brasil onde a empresa opera.